Cerca de 300 trios elétricos, carros de apoio e outros veículos que vão participar do carnaval começam a concentração no Parque de Exposições de Salvador. Isso porque eles passam por uma vistoria em que se verificam as dimensões do veículo, o número do chassis, condições dos pneus, retrovisores, placas protetoras das laterais, além da parte elétrica e outros aspectos. Trabalho para garantir a segurança dos foliões e de quem vai trabalhar antes e durante a folia. Uma vez ele credenciado para conduzir esse veículo, nós o liberaremos e lá no circuito só vamos fazer a parte final, que é a fiscalização. Aquele veículo que foi vistoriado pelo Detran no Parque de Exposições e que teve a sua vistoria reprovada, é que eles não tentem, é um pedido até, em retentar colocar esse veículo junto à concentração ou na concentração dos trios ou dos veículos movidos, de um modo geral, porque infelizmente, já que ele foi reprovado aqui, ele será retirado do circuito. Além da vistoria, os condutores passam por capacitação obrigatória durante três dias na Escola Pública de Trânsito do Detran Bahia. Uma parceria com a Coelba permite que eles recebam instruções também sobre cuidados com a rede elétrica e o que fazer em caso de acidentes. Com esses veículos gigantescos, eles cortam as avenidas da nossa cidade com muitos foliões ao seu redor, fazendo isso com segurança. Então, nós aqui do Detran, que temos atuado para ter um trânsito de segurança, estamos aqui hoje reunindo esses motoristas para que eles tenham mais noções de segurança de trânsito. Eles vão aprender especificamente a reforçar algumas condutas de condução defensiva e especificamente entender que o trânsito seguro se faz com respeito às leis e aos homens. Todos os anos, a capacitação é obrigatória e mesmo os mais experientes voltam para a sala de aula para aprimorar os conhecimentos, como o motorista de tribo elétrico Ademário Santos, que há 20 anos assiste às aulas. Nós temos que ter o olho de águia, trabalhar ao redor, sobre nós, tudo o que está se passando, tanto na frente como na traseira, e ter bastante atenção, principalmente quem está em cima do trio elétrico, então nós temos que ter bastante cuidado, porque estamos transportando as vidas, e ter as vidas tudo controlado nos arredores da gente.